Fala galera! Fala galera! E aí, beleza? Vamos lá! Estão conseguindo me ver e ouvir? Estão conseguindo me ver e ouvir aí? Espero que sim! Vamos lá! Vamos começando, hein? Segura, hein? Beleza! Beleza! E aí? Fala Dogão! Deixa eu chegar um pouquinho pra trás aqui, porque acho que ficou cortada a minha cabeça. Beleza! Aí, acho que melhorou. E aí? E aí, Cardão? Beleza? Como é que tá você, cara? Tudo bem? Vai na correria, né? Vou parar. Ah, que bom, meu irmão! Ah, beleza! Tá conseguindo me ver bem e ouvir? Tá tranquilo? Tá, tá beleza! Tá bem tranquilo! Ah, tá bom então! Ó, vamos lá, galera! Boa tarde! Tudo bem? Pessoal que tá chegando aí, mais uma vez é uma honra estar com vocês aqui, recebendo o pessoal hoje. E pra gente é super importante a presença de todos e todas vocês aqui, tá certo? Estamos fazendo mais uma edição de lives aqui do LACAPS e pra gente vai ser muito importante hoje. Hoje o nosso convidado, ele é lá de Goiás, da Universidade Federal de Goiás. É o professor Ricardo. Eu vou fazer uma sucinta apresentação aqui, depois ele fala um pouco mais dele, tá bom? O Ricardo é um cara graduado em Educação Física, tem mestrado e atualmente está fazendo doutorado pela Faculdade de Medicina pela Universidade Federal de Goiás. E voltou a pouco dos Estados Unidos, depois ele fez uma parte do doutorado, uma graduação sanduíche lá na Universidade do Mississippi, lá na cidade de Oxford, nos Estados Unidos. Então, é muito boa a participação do Ricardo aqui, ele vai aparecer. E só pra constar, pessoal, que nós estamos trazendo um cara que é extremamente científico. O Ricardo, ele tem aproximadamente 56 artigos publicados e dois aceitos. Depois ele me comenta isso aí, mas ele tem uma média de 56, são mais de 50 artigos publicados. Então, é um cara que está produzindo, está no cenário e vem pra contribuir, beleza? Quero agradecer a todos e todas que nos mandaram algumas perguntas. Então, já temos aqui algumas questões que vão ser muito importantes pra gente. E é isso aí, galera. Vamos seguir e a gente vai conversando, beleza? Eu vou fixar aqui o nosso título da nossa apresentação. E agora eu deixo a palavra com o nosso amigo Ricardo aí, que ele vai falando, beleza? Bração, Ricardão, prazer estar com você. E só pra lembrar pra galera, o convite de hoje parte da minha pessoa, do Douglas Baiano e do Braulio também. Nós conhecemos o Ricardo lá no Pli, no Programa de Licenciaturas Internacionais, que acontecia anualmente, edições. E nós nos conhecemos lá. O Ricardo fez parte da geração Pli 2 dos anos 2011 a 2013, estudando pela Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Então, é um grande amigo aí que nós temos e espalhados pelo Brasil. E é uma honra trazer esse cara aí. É muito tempo, mas hoje os caminhos acadêmicos nos trazem de volta. Temos aqui alguns colegas Pli que estão assistindo também. Muito obrigado pela participação. Então, Ricardão, é com você, tá certo? Grande abraço e a gente se fala. Valeu, meu amigo. Dogrão, primeiramente queria agradecer o convite seu e do Braulio. Eu acho que esses momentos são bem interessantes pra gente conseguir mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo. Eu só vou ver com você, se tiver como silenciar o teu áudio um pouquinho agora. Só por conta do seu dog. Aí, melhora pro pessoal. Bom, então, rapidamente, sem a gente enrolar muito no conteúdo do que eu vim falar hoje. Como o Douglas disse, eu sou formado em Educação Física pela UFG. Fiz um período de intercâmbio na Universidade de Coimbra, em Portugal, juntamente com outros colegas de Goiás e de outros estados. Após esse período da graduação, como muitos de vocês, eu fiz algumas especializações. Em seguida, eu ingressei no mestrado de medicina profissional. Da Universidade Federal de Goiás, sob orientação do professor doutor Cláudio Lira, que é um pesquisador no campo das emoções. E isso faz jus ao que eu vou estar falando hoje. Depois, ingressei no meu doutorado. E como o professor Douglas disse, eu tive a oportunidade de ficar um ano fora do Brasil. Eu voltei em novembro, melhor dizendo, em outubro do ano passado. E desde então, estou no processo de finalização do doutorado, que espero terminar até o final desse ano, ou nos meados do início do ano que vem. Então, bom. O que não me levou a estar trazendo uma fala hoje vinculada aos jogos eletrônicos? Dogão, acho que se tiver como se silenciar o áudio, porque o cachorro está latindo, acho que talvez melhore para o pessoal. O cara, eu vou ver aqui, porque esse cachorro nem meu é. Começou a latir agora, eu vou mudar aqui de lugar. Beleza. Valeu, vai lá. Falando aqui, a gente vai continuando. O que me levou a trazer essa fala de hoje? Na realidade, os jogos eletrônicos de movimento, eles são estratégias que vêm sendo utilizadas há um bom tempo no ambiente científico. O ponto central da minha fala é o porquê que essa informação é tão omissa no ponto de vista da aplicação prática no cotidiano das pessoas que são aquelas que mais precisam. Então, para ter um breve contexto, os jogos eletrônicos de movimento, eles nada mais são esses videogames clássicos que vocês conhecem, como, por exemplo, o uso do Xbox 360 Kinect, a questão do uso do Nintendo Wii, ou até mesmo do PlayStation Movie. São plataformas em que nós conseguimos anexar alguns sensores de áudio, ou até mesmo que faz a captação de movimentos corporais. E, a partir disso, a gente conseguir estar realizando um movimento que é vinculado com o progredir no jogo. Então, é nada mais do que um fliperama, o antigo fliperama, só que agora você movimenta o personagem com o seu corpo. Então, imagine qualquer tipo de movimento que se possa realizar sendo feito dessa forma. Então, nós temos, no âmbito dos jogos eletrônicos de movimento, exercícios que são realizados simulando o remo, simulando o que nós chamamos de canoagem, de natação, que simulam também alguns exercícios clássicos da musculação. Existem aparelhos que nós conseguimos acoplar nos videogames para poder estar pedalando, simulando ciclismo, ou estar simulando algumas provas do atletismo. Existem também alguns equipamentos que são fabricados na reabilitação hospitalar, que são específicos para pessoas que possuem queimaduras, para pessoas que possuem alguma doença respiratória, alguma doença do coração. E também existem adaptações que são levadas para aquelas pessoas que possuem algum tipo de doença neurológica. Algumas pessoas que possuem paralisia cerebral, já existem protocolos na literatura que indicam um ou outro tipo de jogo eletrônico, com movimento, é claro. Então, bom, dito isso, nós temos no ambiente do tratamento das doenças mentais, várias formas de tratamento. Vocês provavelmente já devem conhecer os tratamentos farmacológicos e nós temos aqueles tratamentos não farmacológicos. Dos tratamentos não farmacológicos, existem as terapias comportamentais, que é muito utilizada no aspecto psicológico, pelo psicólogo, e nós temos os tratamentos que são feitos com o exercício físico. E dentro do exercício físico entra o profissional de educação física, o fisioterapeuta e alguns outros profissionais que trabalham em uma equipe multidisciplinar. Lembrando que tudo que a gente vai falar hoje é direcionando para esse trabalho multidisciplinar. Vocês vão ver que é impossível separar ele da minha fala. E no âmbito desses tratamentos não farmacológicos, entra o exercício físico. Então, uma forma de se tentar trazer um exercício físico mais motivante e que seja de acesso a uma população que não frequenta academia de ginástica, que não frequenta academias ao ar livre, que são bem escassas, para variar, que não tem condições de estar se locomovendo da sua residência para algum tipo de ambiente para praticar exercício físico, ou até mesmo atividade física. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas essas pessoas, elas precisam de estratégias para estar se exercitando e, consequentemente, está direcionando algum tipo de benefício proveniente desse exercício físico. Então, as pessoas, elas tentam trazer à sua casa os benefícios do exercício físico que iriam fazer em outros domicílios, seja na academia de ginástica, seja em um hospital, seja em outro ambiente que possa estar realizando esse exercício físico. Só que, como tudo no nosso mundo não é perfeito, nós temos a necessidade de entender que os jogos eletrônicos, eles possuem suas limitações. Eles possuem a porção legal, que é de ser uma ferramenta atrativa, até um certo ponto é acessível, daqui a pouco a gente vai chegar nesse tópico, mas eles também possuem algumas limitações. E é justamente essas limitações que vai compor uma parte da minha fala, que é pelo fato de que hoje a literatura científica ela traz muitas informações sobre jogos eletrônicos. Eu costumo fazer sempre uma metáfora com o que acontece na musculação. Nós temos uma salada de fruta, e dentro dessa salada de fruta você joga alguma outra comida que é salgada. Então percebe que vai só aumentando. A salada de fruta, joga uma pizza, joga um x-salada ali dentro, joga um açaí dentro da salada de fruta. Então percebe que as informações no ambiente científico sobre os Xer Games são desse jeito. É um monte de informação que fica solta e cabe a gente tomar as decisões. Então para tentar sintetizar essas informações de uma forma que seja interessante para vocês, nós precisamos entender que no universo científico tudo que nós aplicamos no ambiente hospitalar ou fora dele precisa ter um real embasamento teórico. E esse embasamento teórico ele vem da comprovação que algo funciona ou não. Então eu até abro um parênteses aqui para reforçar que nem tudo que se tem na literatura científica publicado é de relevância para aquilo que às vezes a gente vai estar fazendo. Então a gente tem que ter um cuidado nessa seleção. E é justamente essa seleção de artigos que nos trazem para três principais que eu vou estar falando aqui hoje. Que são aqueles direcionados para os aspectos mentais. Em específico, para a ansiedade, que é um tópico que eu venho trabalhando sobre supervisão do professor doutor Claudio Lira. No setor de fisiologia humana e do exercício da UFG. Então eu gostaria de começar por um trabalho bem interessante que é um trabalho com jogos eletrônicos de movimento. Ele foi publicado por Colado Mateu em 2017. E ele recrutou pacientes com fibromialgia e aplicou intervenção nesses pacientes com fibromialgia para avaliar os efeitos dos jogos eletrônicos de movimento sobre várias variáveis. E uma dessas variáveis eram os níveis de ansiedade. E após alguns meses ele notou que os pacientes que foram submetidos à intervenção com o XR Game eles tiveram melhorias muito maiores que no aspecto estatístico eu não vou entrar nisso aqui porque não vem ao caso foi muito superiores àquelas modificações dos indivíduos que não realizaram a intervenção. Então o que eu estou querendo dizer é que o indivíduo em que ele realiza algo no caso dos XR Games ele já possui no mínimo no mínimo esse benefício de uma possível redução dos níveis de ansiedade quando comparado com aquela pessoa que não faz nada. Agora a pergunta que a gente às vezes vai se fazer é poxa será que esse indivíduo que não faz nada se ele fizer alguma coisa se ele treina exercício contínuo em esteira ou em bicicleta será que isso é melhor do que praticar um XR Game? Então essas perguntas elas começaram a aparecer na literatura e para essa pergunta em específico nós ainda não temos uma resposta concreta. Existem dados do laboratório do professor Dr. Cláudio Lira que é onde eu faço meu doutorado que sugerem que os XR Games eles proporcionam um benefício ligeiramente superior ao exercício feito em esteira tradicional em mulheres jovens. Só que a gente tem que ficar atento ao fato de que são públicos específicos e que são saudáveis. Uma outra pergunta que surge é se esses jogos eletrônicos eles seriam uma forma interessante de suplementar um treino tradicional. Então imagina a pessoa que já treina em esteira e ela quer em domicílio com os seus filhos praticar um jogo eletrônico para ter um benefício adicional. Na literatura quando a gente tentou fazer esse tipo de análise nós conseguimos concluir que pelas evidências atuais a prática dos XR Games adicionada a uma intervenção tradicional ela não é superior a essa intervenção tradicional. Só que vale ressaltar que a quantidade de informações disponíveis é extremamente baixa e com baixa qualidade. Então nós entramos naquele ponto que eu disse inicialmente. Nós temos problemas metodológicos que à luz do que acontece na musculação e outras modalidades de exercício físico nos XR Games é algo similar. Vocês vão ver que na realidade é só mais uma estratégia para poder colocar as pessoas ativas. Uma outra pergunta que também surge bastante com os XR Games é como que esses jogos eles vão ser praticados em um ambiente que a gente chama de home base que é domicílio sem supervisão de alguma pessoa para estar instruindo. Na realidade os jogos eletrônicos de movimento que são os XR Games que eu tanto falo eles possuem informações que são providas ao praticante. Então boa parte desses jogos estão na língua portuguesa. Nós conseguimos entender perfeitamente as instruções. É claro que é uma crítica a alguns sistemas de ensino de exercício à distância só que a gente tem que pensar nos dois lados da moeda. Nem tudo vem para trazer algo só positivo ou só negativo. Então essa prática em domicílio ela é bem interessante porque ela querendo ou não ela é instruída e mais vale você fazer algo com a instrução de um sistema que foi construído para praticar exercício do que você fazer algo sem essa instrução de um sistema ou de algum tipo de profissional. Então nesse contexto os jogos eletrônicos de movimento eles aparecem com uma forma de tentar atrair a população e tentar simular os benefícios no âmbito dos níveis de ansiedade que são vistos na prática dos exercícios tradicionais como por exemplo existem na literatura trabalhos em que encontraram reduções dos níveis de ansiedade após a prática de musculação após a prática de exercício contínuo em esteira após a prática de exercício contínuo ao ar livre após a prática de exercício contínuo no remo na canoagem exercício em que envolvem o chamado treinamento funcional existem até trabalhos mais atuais com a prática do crossfit e as oscilações nos níveis de ansiedade então os Xer Games eles aparecem como mais uma nova estratégia e a vantagem dos Xer Games perante as modalidades tradicionais é que para além de tentar lembrando hein para além de tentar trazer os benefícios das modalidades tradicionais ele possui a vantagem de ser algo que pode ser praticado como nós costumamos dizer no home base em casa e essa prática dele coletiva é um fator fundamental haja visto que na literatura dos jogos e atrox de movimento a prática desse tipo de jogo em família ou em dupla seja com o namorado a namorada ou os casais que são homossexuais dependente do tipo de gênero a prática coletiva ela é extremamente importante por um aspecto que envolve a motivação então esse fator motivacional que vem pela prática coletiva ele é extremamente vinculado com os jogos eletrônicos de movimento e é nesse sentido que os trabalhos mais atuais eles vão trazer recomendações para que os indivíduos tentem sempre conciliar uma prática desse tipo de jogo com os familiares seja os filhos seja os pais seja alguma outra pessoa que convive no seu lar um ponto central em cima desses possíveis benefícios é que da mesma forma que os exercícios tradicionais eles podem trazer para a gente as reduções dos níveis de ansiedade que elas são explicadas por cinco teorias clássicas nós temos a teoria que envolve o aumento dos níveis de serotonina temos a teoria que envolve a presença dos BNDFs temos outras várias explicações para estar trazendo esses benefícios nos níveis de ansiedade para as pessoas então os Xer Games eles tentam nada mais do que simular esses benefícios só que para isso acontecer precisa ter os métodos semelhantes àqueles exercícios clássicos feitos no cotidiano não basta apenas ligar um videogame ficar movimentando de qualquer jeito não é bem assim então para a gente trazer essa recomendação poxa mas eu sei que esses jogos podem ser interessantes para redução dos níveis de ansiedade ou até mesmo para alguma outra melhoria em alguma outra variável seja ela fisiológica ou psicobiológica nós precisamos entender como está realizando esse tipo de jogo que eu considero mais um jogo do que o exercício bruto em si ok então quando nós falamos nessa prática dos Xer Games nós precisamos lembrar lá daquela prescrição clássica do colégio americano de medicina do esporte que envolve o famoso fit que para muitos é desconsiderável mas aqui a gente poderia ficar dois anos discutindo isso não é o ponto então nós precisamos entender qual que é primeiramente o melhor tipo de jogo e esse melhor tipo de jogo ele vai depender do que você está almejando ou está melhorando então exemplo um jogo que pode melhorar às vezes os níveis de ansiedade provavelmente ele vai ser diferente de um jogo em que às vezes a pessoa ela está buscando um outro tipo de benefício às vezes uma melhoria cardiospiratória ou às vezes uma melhoria de força de equilíbrio então a pergunta central para a escolha do jogo ela envolve você saber o objetivo de estar praticando aquilo no meu caso vamos supor que eu sempre almejo dessas práticas em domicílio a melhoria da autoestima a questão dos níveis de ansiedade reduzir evitar sintomas depressivos então são aquelas situações do cotidiano em que podem estar trazendo algo negativo ainda mais nessas semanas de quarentena então sabendo que os meus objetivos seriam esses eu iria buscar jogos em que eles têm na literatura um embasamento para estar reduzindo os níveis de ansiedade os níveis de sintomas depressivos aumentando a motivação aumentando a autoestima e assim em diante então no que se refere a essas variáveis hoje a literatura ela aponta para um funil que chega nos jogos que nós chamamos de dança então hoje os jogos eletrônicos de movimento de dança são jogos que ao meu ver seriam aqueles melhor recomendados para as pessoas que possuem como objetivo estar reduzindo os níveis de ansiedade e por que esses jogos de dança eles entram aqui na minha fala porque a gente vem pesquisando sobre supervisão do professor doutor Cláudio Lira na UFG os efeitos de sessões Zumba Fitness sobre os níveis de ansiedade estado de mulheres saudáveis então nós já publicamos um trabalho bem interessante que mostrou que 20 minutos da prática do Xer Game Zumba Fitness que nada mais é uma reprodução da modalidade Zumba que muitos de vocês já devem conhecer propiciou uma redução bem interessante nos níveis de ansiedade e estado de mulheres jovens saudáveis depois desse trabalho existem outros trabalhos que não estão publicados ainda mas foram feitos com homens não na dança mas em modalidades tradicionais como o exercício da musculação mais recentemente um novo trabalho com a Zumba Fitness comparando com um treino tradicional e outros trabalhos que estão em andamento que envolve a prática coletiva então nós temos indícios juntamente com esses trabalhos e trabalhos já descritos na literatura que no que se refere aos níveis de ansiedade os jogos de dança eles aparecem como uma opção muito interessante e a seguida dos jogos de dança nós temos os jogos esportivos e os jogos esportivos quando eu digo eu cito aqui os jogos em que envolve a prática de exercício ou atividade física com bola ou sem bola que sejam feitas de maneira coletiva então se nós pensarmos um exemplo no remo existem formas de se praticar o remo nos jogos eletrônicos de movimento em dupla em quatro pessoas então são simulações do cotidiano se nós pensarmos no vôlei de praia é a mesma coisa tem como você praticar em dupla o vôlei de praia tem como você praticar sozinho o vôlei de praia contra uma outra pessoa o que conceitua como um jogo em dupla é claro que não cooperando mas no modo que nós chamamos contra uns aos outros e isso é algo bem interessante então nós voltamos na dança nos jogos esportivos como os jogos mais usados hoje na literatura para poder justificar essas reduções dos níveis de ansiedade feita a escolha do jogo nós precisamos entender como que funciona a intervenção então essa intervenção na literatura ela vai aparecer da forma clássica como vocês provavelmente estão cansados já de ver ou até mesmo de estar escutando a frequência semanal na literatura que aparece é de duas a três vezes por semana lembrando que isso é feito de uma maneira home base ou seja em casa domicílio na maioria das vezes não tem supervisão então é feito em casa duas a três vezes por semana e as sessões elas vão variar em função do jogo é claro que a duração que aparece na literatura vai ter a média em torno de 20 a 40 minutos é aquilo que geralmente nós vemos nos outros modalidades do cotidiano só que esse tempo de prática ele é tão importante porque a depender do jogo você muda toda a característica fisiológica dele e mudando a característica característica fisiológica você pode mudar aquilo que nós chamamos do benefício psicológico associado à parte fisiológica então não é uma regra que sempre que nós tivermos uma zona de intensidade moderada que os níveis de ansiedade vai reduzir não é uma regra mas a maior parte dos trabalhos eles mostram que esses níveis de ansiedade elevados eles se reduzem quando o exercício é praticado em intensidade moderada mas uma coisa nem sempre leva a outra ok ok Ricardo só uma só uma pergunta rapidinho aqui puxando esse gancho como você está falando a respeito da de como é que acontece o monitoramento e tudo mais o professor Leonardo Luiz acabou de perguntar aqui no chat ele estava perguntando a respeito justamente disso como é que é feito esse monitoramento porque o indivíduo ele está em casa ele ou ela e aí o monitoramento como é que vocês fazem para fazer esse acompanhamento vai ser feito através de como nós fazemos com o exercício físico normal que acontece ou vocês têm uma estratégia diferente como é que seria esse acompanhamento esse monitoramento de quem está em casa Togão uma pergunta bem interessante na realidade os acompanhamentos eles essas informações dos jogos elas são registradas no próprio sistema na maior parte deles nos jogos que envolvem dança a maior parte das informações ficam registradas no sistema como se fosse os seus dados do seu celular os seus dados de login e isso você consegue acompanhar a evolução ao longo do tempo um exemplo você consegue acompanhar a evolução ao longo do tempo da execução melhor dos gestos então exemplo se os sensores captou que você executou 80% dos movimentos corretamente e daqui dois meses você já está executando 85% você consegue ter a informação desse avanço agora no que se refere a mudar a prescrição claro que é um termo muito perigoso de se dizer porque os jogos eles são padronizados então acho que é até um pouco muito perigoso a gente dizer prescrição mas os jogos que ficam disponíveis eles possuem níveis de dificuldade então esses níveis de dificuldade eles podem ser utilizados como uma estratégia de aumentar a intensidade da prática ao longo das semanas então nós conseguimos utilizar um exemplo um jogo de intensidade entre aspas leve ao longo de algumas semanas um jogo de intensidade moderada ao longo de algumas semanas e progredir por intensidade um pouquinho mais alta e para além dessa questão da intensidade nós temos a duração da sessão então existem formas de você realizar uma sessão um pouquinho mais longa ao invés de aumentar a intensidade de carga porque alguns jogos eles propiciam formas de você segurar um objeto e gerar uma resistência então um exemplo eu posso fazer a aula de dança ou praticar algum outro tipo de modalidade desportiva segurando um pezinho de um quilo na mão esse pezinho de um quilo ele não vai ser reconhecido pelo sensor mas na minha prática vai aumentar a intensidade então são formas bem interessantes de se estar progredindo ou pelo aumento do volume da sessão diária ou pelo aumento da intensidade ao longo do tempo são as duas formas uma terceira forma é mudando a dificuldade que nós falamos do adversário em algumas plataformas é possível nós aumentarmos a dificuldade da prática de um jogo coletivo ou não é como se você estivesse jogando um Street Fighter sentado com um controlinho e aumentando o nível de dificuldade só que agora ao invés de estar sentado com o controle você está em pé praticando algo inclusive já existem vários jogos eletrônicos de movimento que simulam essas modalidades clássicas de luta seja no boxe seja no MMA até o próprio UFC já tem um próprio Xer Game é algo bem interessante ah bacana e aí o professor Leonardo ele justamente estava falando aqui também sobre isso se tem como registrar alguma variável de esforço ele pergunta a respeito disso se é possível registrar alguma variável de esforço se sim como é que vocês fazem esse registro uma pergunta interessante é o registro ele é possível ser feito desde que se tem alguém ali para estar anotando essa anotação ela é algo que pode ser eu costumo dizer enviesada pelo praticante ou não então se é algo que é supervisionado nós ou alguém que algum profissional que vai estar lá com o participante ou o paciente ele pode estar anotando um exemplo nos hospitais aqueles hospitais que possuem intervenções com exergames existe ali um fisioterapeuta ou um profissional de educação física para estar anotando agora o participante quando não tem ele pode ser ensinado a estar respondendo a escala de percepção de esforço seja qualquer escala que for utilizar seja a escala de Borg adaptada seja a escala de Borg original seja um outro tipo de escala agora a gente sempre vai ter o problema de que é subjetivo e que se não tiver alguém para estar aplicando a escala a gente corre o risco do participante superestimar ou subestimar o esforço dele então isso é um problema que sempre vai existir a gente não pode estar solucionando 100% isso mas a melhor estratégia é que se tiver alguém para estar registrando esse esforço porque aí sim é uma forma de controlar o aumento progressivo da intensidade beleza ótimo obrigado Ricardo e aí continuando aqui falando um pouco é o seguinte eu recebi aqui algumas perguntas do pessoal e aí eu vou conversando com você e você pode ir adicionando a sua fala e você vai falando a respeito disso aí beleza e aí você pode ir colocando e aí é interessante que a gente veja isso é muito interessante pessoal essa temática voltada para os XR Games porque justamente essa combinação de exercícios e jogos vem da terminologia americana e tudo mais e é perceptível porque na década de 90 nós tivemos um boom em relação aos jogos e aí Sega e Nintendo dominaram e nós estamos na oitava geração de jogos esse é um dado importante para a gente e esse é um mercado que mobiliza mais de 152 bilhões de dólares anuais então é uma área que pode ser atrativa e é interessante para que possamos fazer pesquisas e principalmente nós que somos de áreas da saúde então pode estar agregando a tudo isso e aí algumas pessoas mandaram perguntas aqui o Braulio o pessoal do Arapiraca Fitness o Ronaldo o Davi o professor Nilson Mascarenhas o Vinícius Tenório a Silmara o Devilson foram algumas das pessoas que mandaram perguntas e eu vou estar direcionando para você agora para a gente ir fazendo aí tem perguntas que são muito similares então eu vou fazer uma delas compactando aqui mais ou menos para que possamos ver tá certo e aí é o seguinte a primeira pergunta ela fala o seguinte tendo em vista a exposição do tempo de tela voltado para os jogos o professor Braulio ele pergunta o seguinte como você acredita que os jogos eletrônicos podem combater esse processo de possíveis patologias ou problemas relacionados à saúde mental qual que você acha que é a ajuda dos jogos aí nessa fase eu acho que antes de entrar em uma possível resposta a gente precisa dar o contexto do conceito porque não é só o jogo eletrônico é o jogo eletrônico de movimento porque o diferencial do jogo dos Xer Games é porque a gente realiza ele se movimentando em grandes grupos musculares é claro que os dedos movimentam no jogo tradicional mas não é um grande grupo muscular então nos jogos eletrônicos de movimento que são os Xer Games eu creio que esse tempo de exposição de tela ele vai ser extremamente menor do que se a gente comparar com os jogos eletrônicos que são jogos eletrônicos entre aspas sedentários então essa questão do tempo de tela eu iria jogar esse possível prejuízo mais para os jogos eletrônicos tradicionais entre aspas sedentários do que os próprios Xer Games até porque dados sobre a prática dessa modalidade são escassos e é muito prematuro a gente ter algum tipo de afirmação sobre possíveis impactos desses Xer Games o tempo de tela que geralmente a gente pratica com televisão e a televisão envolve um brilho envolve uma exposição ao nosso globo ocular que talvez não seja tão legal mas isso acontece com a pessoa já assistindo a própria televisão então acaba que ela estaria nada mais substituindo um tempo dela de tela que já existe por um outro tempo de tela que envolve agora o movimento então ao meu ver a gente não teria pelo menos até que provem o contrário um prejuízo agravado por conta da prática dos jogos eu acho que é mais associado com o jogo sedentário do que com o jogo ativo de movimento que é o Xer Games entendi obrigado professor Ricardo seguindo aqui na sequência de perguntas tem uma que é interessante aqui que o o Davi ele pergunta pra gente que é perguntando o seguinte os Xer Games podem ser uma saída para a prática de exercícios físicos durante a pandemia o que é que você acha que pode acontecer nessa fase da pandemia pode repetir de novo acho que minha conexão ficou ruim eu não consegui ouvir posso sim posso sim é o seguinte o Davi ele perguntou aqui os Xer Games podem ser uma saída para a prática de exercícios físicos durante a pandemia ele faz essa pergunta pra você pode pode com certeza é claro que nós temos as limitações um exemplo pra você praticar esse tipo de jogo você tem que ter o console e o console os que são comercialmente disponíveis eles não são acessíveis pra boa parte da população esse é algo que eu tenho como obrigação de deixar explícito então um exemplo uma criança em situação de vulnerabilidade uma família em que tá na luta pra poder comprar uma cesta básica não vai ter condição de pagar 600 700 reais vezes mil reais em um console pra tá praticando o jogo mas vale ressaltar que existe sim a possibilidade mas para existir a possibilidade tem que ter o console agora tendo esse console aí as possibilidades são infinitas pra tá combatendo não só os níveis de ansiedade elevado bem como aqueles que são geralmente vinculados sintomas depressivos a questão da baixa motivação então são estratégias bem interessantes durante a pandemia pra além disso vale mencionar que pode-se ter algum outro benefício associado é claro que pra você ter o benefício de algo tem que envolver a frequência tem que ter a progressão da intensidade aquela organização clássica que nós conhecemos do treinamento físico agora é uma forma que aparece mas como tudo no exercício físico depende de muita coisa primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro é que depende de ter o console precisa ter o equipamento tendo o equipamento aí basta direcionar o jogo que é do maior agrado e que vai talvez aumentar a chance de ter um benefício específico na minha sugestão entraria os jogos de dança e os jogos esportivos como os principais pra trazer esses benefícios no ambiente mental entendi ô Ricardo aí entrando já nessa pergunta aí o Júnior Alexandre ele perguntou o seguinte se você teria alguma dica de jogo pra se utilizar com alunos e alunas no ensino fundamental 2 e no ensino médio se você teria alguma sugestão ou algo que pode ser trabalhado na escola diretamente vinculado à prática que é voltado pra licenciatura pra estar auxiliando no trabalho do professor do profissional de educação física tenho sim Douglas tem alguns jogos bem interessantes na realidade a gente tem que ter apenas um pouco de atenção porque a depender do jogo o tempo de espera é gigantesco então se a gente pensar no contexto da educação física escolar em que a gente tenta evitar ficar parado em filas todo aquele ensino que os profissionais da educação física possuem ao longo da graduação de evitar o tempo parado em aula isso é algo importante a gente tem que pensar nos jogos em que as pessoas conseguem movimentar de maneira conjunta então existem alguns jogos que podem ser realizados de maneira coletiva no Brasil eu ainda desconheço o ambiente em que isso é usado na educação de crianças por exemplo nos Estados Unidos já existe um sistema que existe uma única televisão na televisão é acoplado um sensorzinho é um sensor bem pequeno e você pode ter ali 40 pessoas em cada um no seu local na sala em pé realizando os movimentos então o jogo ele computa ao mesmo tempo em torno de 40 pessoas ao mesmo tempo 40 pessoas praticando então no nosso país eu ainda desconheço um local que costuma usar esse tipo de sistema até porque não deve ser barato agora se pensar apenas no videogame em si eu acho que a gente tem que tentar usar aqueles jogos em que o tempo de espera ele é curto como por exemplo os jogos em que envolvem a dança eles podem ser uma boa estratégia se você conseguir colocar uma única pessoa para o sensor estar captando ela as outras demais podem ficar ao lado fora da zona do sensor e estar praticando ao mesmo tempo então você tem um único videogame que está registrando os dados de uma única pessoa mas ali ao lado você pode ter 30 ou até mais inclusive esse sistema o mercado fitness foi tão inteligente que já incorporou então por exemplo hoje nos Estados Unidos existem aulas de Zumba fitness que são ministradas por Xer Game não tem professor de educação física não aqui no nosso país a gente tem uma situação privilegiada que não chegou e eu espero que não seja substituído dessa forma mas o professor de ginástica das aulas de dança pelo menos da onde eu tive contato a maior parte não existe mais é professor que é o Xer Game ele liga da hora da aula alguém vai lá liga o sistema começa a aula de 48 minutos 45 cada um fica no seu local da sala de ginástica e começa a praticar cada semana tem uma aula diferente com músicas diferentes e eles continuam fazendo isso então eu acho que para a utilização para crianças o tempo de espera tem que ser curto e a recomendação que eu tenho é que tente pegar jogos em que não vai ficar parado para isso entra os jogos de dança só como nós temos um aspecto de gênero envolvido nisso os jogos esportivos eles podem também aparecer então nós temos jogos com bolas que podem ser às vezes mais atrativos para os meninos para a sua grande maioria claro nem todos e que podem ser utilizados agora os jogos com bolas ele possui um número de participantes limitado então assim nós entramos num aspecto metodológico que vai depender muito do contexto se a gente pensar num contexto com 40 alunos talvez os jogos coletivos eles sejam os mais importantes porque para além desse aspecto de envolvimento a gente tem que pensar no cumprimento dos objetivos daquele ciclo escolar ou daquela série escolar não adianta fazer um Xer Game se eu estou crivando os alunos de estar atingindo os objetivos previstos no projeto político-pedagógico do curso e os outros documentos a gente tem que ter atenção a isso Entendido Pô Ricardo muito boa a sua resposta e é genial essa sacada de somente um dos alunos está fazendo e essa questão do revezamento até porque todos e todas podem realizar as atividades ao mesmo tempo sendo que um está contabilizando score ou pontuação que está sendo utilizada pelo jogo naquele momento pegando esse gancho tem uma pergunta que vem do professor Nilson Mascarenhas o professor Nilson Mascarenhas ele atua aqui na região é um professor de educação física e ele pergunta o seguinte qual seria o gênero que está mais envolvido são meninas ou meninas que estão mais envolvidos com esses jogos com os XR Games nesse caso e qual público teria uma maior aceitação junto a isso ele pergunta também se esse trabalho com o XR Games pode ser realizado com os idosos e se tem algum resultado positivo dentro dessa temática eu vou juntar a primeira pergunta dele com a última o público na realidade é um público infantil e idoso é o que mais tem na literatura eu poderia até aqui me arriscar dizer que tem muito mais com pessoas idosas ou com algum tipo de situação clínica do que com crianças então os dois maiores públicos são crianças e quando eu falo crianças é o antes ali da fase pré-adolescente e as pessoas idosas então nós temos essas duas grandes faixas etárias no que se refere a estar selecionando o gênero na literatura em crianças eu não vejo uma distinção tão grande eu acho que tanto meninos ou meninas na literatura aparece de forma bem similar isso que eu estou falando nos trabalhos científicos que estão disponíveis nós não temos dados de prática de jogo eletrônico ainda no nosso país em alguns outros locais a gente pode até achar mas no nosso país a gente não tem esse tipo de registro agora para as pessoas idosas eu me arriscaria a nem apontar um gênero com o maior número de participantes eu iria fazer separação de outra forma eu faria a separação pelo estado físico e o estado mental então se é um idoso doente ou não doente aí nós poderíamos trazer a aplicação dos Xer Games para os doentes então eu acho que nas crianças é algo bem similar entre os sexos ok nos idosos eu acho que a prevalência é maior quando nós temos um idoso que é doente seja com algum tipo de doença física ou algum tipo de doença mental é muito comum a utilização dos Xer Games em idosos para melhoria de coordenação de equilíbrio das capacidades funcionais e é por esse motivo que os Xer Games eles aparecem porque você pode ter um jogo em que simula muitos movimentos do cotidiano e que para o idoso talvez seja o mais importante às vezes mais importante do que ficar simulando um jogo com bola ou dançando seria um idoso simular a realização de um movimento que ele realiza no cotidiano então nós temos hoje jogos que envolvem a simulação de agachamentos ou algum tipo de movimento ao nível do tronco que esse idoso pode estar realizando talvez seja muito mais interessante para ele fazer isso do que ficar dançando até porque a geração de idosos que nós temos hoje é a geração de pessoas que vem ali da década de 60 de 50 então nós temos muitas pessoas conservadoras nesse grupo de idosos que especialmente para os homens e talvez o Xer Games de dança ele fique escanteado quase na sua totalidade então a gente tem que pensar em todos esses problemas que envolvem a posição fisiológica a posição de aplicação e até mesmo os aspectos do participante se ele não gosta de fazer algo nós não somos nós não precisamos de maneira nenhuma forçar a fazer isso a gente precisa selecionar o melhor jogo então eu acho que meninos e meninas acho que não vai ter a distinção mas para os idosos eu coloco aí como os idosos doentes aqueles que mais praticam que até mesmo são os que mais precisam me entendo perfeito Ricardo muito boa muito muito bom mesmo esse bate-papo e aí é o seguinte nós já falamos a respeito dos benefícios dos Xer Games e teve um pessoal aqui que veio perguntando a respeito do seguinte a gente tem o Devilson o professor Devilson e a Silmara que faz parte do quadro aqui dos alunos da UFAO da gente perguntou o seguinte até que ponto eles podem trazer algum malefício os jogos eletrônicos de movimento podem trazer algum malefício até que ponto eles são interessantes então até que momento eu posso utilizá-los como questionamento que veio aqui você teria alguma notificação para fazer a respeito disso olha pelo que eu já li e vou confessar não foi pouco sobre os jogos eletrônicos de movimento eu acho que é muito mais fácil nós termos os benefícios do que qualquer tipo de prejuízo especialmente mental porque o foco desses jogos é justamente trazer os benefícios mentais e não proporcionar malefícios então acaba que ao meu ver a não ser que sejam situações muito específicas de alguma outra doença em que a pessoa perdão a pessoa ela vai ficar extremamente nervosa por estar sendo forçada a fazer algo o que ao meu ver não é o recomendado eu não vejo nenhum tipo de possibilidade pelo menos pelo aquilo que existe hoje de estar trazendo um prejuízo especialmente para o ambiente mental é claro que todo tipo de exercício físico ele é sujeito a ter algum tipo de acidente então o que a literatura aponta para a gente é o seguinte vai ter a intervenção domicílio limpa a área de jogo se é idoso tira tapete tira o objeto cortante do lado tira mesas com quinas o ambiente de jogo ele tem que ser um ambiente limpo é um ambiente limpo para você poder se movimentar porque a intenção principal é tentar simular os benefícios do exercício tradicional da maneira segura então nós temos um ambiente domiciliar que já é seguro da maneira geral porque você não precisa se locomover não tem o perigo de sofrer um acidente de trânsito um exemplo Goiânia é a segunda cidade no Brasil com o maior número de motos então o trânsito em Goiânia a chance do motoqueiro ser acidentado é muito grande então imagine você já ficar livre disso você ficar livre da presença de situações que envolvem na academia de ginástica um possível risco que no ambiente não tem um exemplo durante essa pandemia nós estamos livrando a população de estar se contaminando em um ambiente coletivo e ao mesmo tempo que está em casa então assim ao meu ver é muito mais benefícios do que um possível prejuízo mas vale lembrar que qualquer tipo de exercício pode trazer prejuízo é claro que nós temos aí os benefícios aparecendo da maior prevalência mas qualquer exercício pode trazer esse prejuízo o exercício é bom mas existe também uma outra possibilidade de acidente acho que é bem importante a gente deixar destacado perfeito e aí pegando esse gancho tiveram duas perguntas aqui relacionadas ao seguinte com tudo que você já leu ou que já viu nós teríamos aí alguma relação direta porque você falou em relação à ansiedade em relação aos jogos eletrônicos de movimento os XR Games relacionados à ansiedade mas essa seria uma ferramenta eficaz para as questões voltadas para o sedentarismo e também para o combate da obesidade essa é uma pergunta do Davi e do Vinícius Tenor eles querem saber se os XR Games estão diretamente relacionados a isso ou somente a problemas voltados para a questão da relação da saúde mental como a questão da depressão ou da ansiedade na realidade já tem pesquisa sobre quase tudo que você imaginar ou imagine qualquer tipo de variável eu me arriscaria que é dizer que tem pesquisa com o XR Games desde pressão arterial diastólica sistólica frequência cardíaca gasto energético nível de atividade física composição corporal ansiedade depressão transtornos mentais comuns você vai ter de tudo desde melhoria de movimento após queimadura a questão de pessoas pessoas com Alzheimer com Parkinson com diabetes 1 diabetes tipo 2 pessoas com síndrome metabólica que hoje parece que mudou a terminologia então assim tem de tudo agora os trabalhos que falam para melhoria da composição corporal na sua totalidade a gente tem muitos trabalhos com efeitos positivos só que como qualquer tipo de efeito positivo eu queria ressaltar que tem um método específico então um exemplo não é porque que pelo fato de que existe um estudo um exemplo na musculação que comprova que a pessoa vai aumentar a massa muscular que se ela fizer alguma coisa lá de qualquer jeito ou pouco fizer que isso vai acontecer talvez até aconteça mas vai acontecer em uma proporção menor então nos Xer Games não é diferente a literatura traz muitos trabalhos com melhoria da composição corporal em específico em crianças que é o foco o foco da composição corporal é em crianças então já alinham até a variável que é a composição corporal com a idade são crianças e esses trabalhos com crianças eles são bem interessantes e bem promissores agora a gente precisa ver o que que está sendo feito com os Xer Games que vai estar melhorando a composição corporal e uma das informações é a frequência tem que ter eu costumo dizer em sala para os alunos tem que ter assiduidade não basta a gente fazer uma vez e parar por ali uma vez por mês não é assim que funciona da mesma forma que qualquer tipo de exercício físico precisa ter uma frequência os Xer Games também precisam se não a gente vai entrar em um tipo de intervenção aguda que pode ter um efeito momentâneo mas no que se refere a totalidade do mês ou dois meses ou um semestre ou um ano ou dois anos talvez não mude muita coisa ah, entendido obrigadão Ricardo ó, seguinte essa é uma pergunta que eu vou fazer aqui pra você nós estamos nos aproximando aí temos aproximadamente acredito que sete a oito minutos no máximo e aí seria o seguinte dentro de todo o panorama que nós temos dentro da evolução dos Xer Games e aí nós já chegamos a sair da tela dos jogos eletrônicos tradicionais e estamos agora numa nova tendência desde a chegada do Nintendo Wii e agora os novos consoles com o Wii U que vai ter o Xbox Kinect que até parou de ser produzido mas ele tem vários formatos o que é que você acredita que qual a principal mudança você acredita que aconteceu nesses jogos que vai ficar marcada pra essa geração agora e pras próximas qual a principal mudança que esses jogos podem trazer na vida das pessoas o que é que você acredita você enquanto leitor o que é que você acredita que está acontecendo de mudança na realidade das pessoas com o uso desses jogos Douglas pra trazer uma resposta mais justa eu acho que a gente precisa primeiro ter um um apontamento com quem está praticando né eu sou pra quem me conhece sabe que eu olho muito pra essa questão se é possível ou não porque se não for possível a gente acaba a discussão por exemplo se eu não tenho condições acabou não tem como fazer mais nada então acho que o primeiro ponto a gente tem que entender quem está fazendo se nós considerarmos as aplicações no cotidiano creio que se tiver alguém que vai fazer vai ser uma pessoa de classe média pra cima infelizmente nós vivemos num país de realidade social bem discrepante então acaba que é difícil saber disso então se eu pegar as pessoas que praticam hoje eu acho que o que mais está sendo modificado ao meu ver é a capacidade das pessoas entenderem o exercício físico como algo importante porque como um profissional da educação física eu não posso deixar de trazer aqui esse tipo de informação porque com a inserção de um movimento amplo num jogo eletrônico ao meu ver a informação que fica pra essas pessoas é de que olha qual que é a diferença de eu estar jogando aqui o meu FIFA sentado com o meu filho ou eu estar em pé com ele jogando o FIFA só que no Exer Game a informação é que olha se você movimentar aqui tem algo diferente como se está sentado então acho que a incorporação da mensagem de que olha se movimentar é importante eu acho que é o que essa geração agora ela mais vai ganhar por um outro lado a gente entra nas pessoas que não tem esse acesso aí pra essas pessoas que não tem esse acesso aí a gente poderia trazer um outro professor com mal domínio do assunto pra estar discutindo as influências de você não conseguir estar tendo acesso a algo que tecnicamente deveria ser um direito mas pra quem pratica eu acho que a mensagem que fica é que o exercício físico ele já é visto ao meu ver como algo que é importante precisa estar em quase todos os locais não é não é à toa que os Exer Games entraram já em vários hospitais em Goiânia existe um hospital que está com indícios de iniciar o uso dos Exer Games pra o processo reabilitativo agora já existem outros hospitais no Brasil que fazem isso há um bom tempo existem grupos de pesquisa na USP existem outros grupos de pesquisa especialmente tem um grupo de pesquisa à parte na UFG que é da parte do pessoal da informática que também pesquisa Exer Games pra além do professor Cláudio Lira no seu laboratório Pô, muito bom Ricardo é isso aí e cara estamos chegando ao final aqui e meu amigo eu queria te agradecer forma ímpar sua fala hoje foi muito importante aqui acredito que você veio pra somar nessa sequência de lives que já estamos fazendo aqui há um determinado tempo e você foi um nome que foi recomendado e veio e fez o trabalho de forma excepcional então Ricardo eu queria deixar aqui o agradecimento expresso e além do mais deixar também o convite você falou que teria interesse em via Maceió quando tiver quando tudo isso passar espero que você venha e saiba que o nosso laboratório estará de braços abertos aqui as portas estarão abertas pra você a qualquer momento e aí você pode vir independente do tempo ou do momento saiba que você vai ser muito bem acolhido aqui pra trazer essa sua experiência e a gente pode depois tentar dialogar um pouco mais a respeito dessa temática e tentar trazer isso que é um contexto muito atual pra gente queria deixar o agradecimento de todo o grupo em especial um agradecimento meu do Braulio também eu sei que ele está assistindo aí e do pessoal tá certo creio que todo mundo gostou bastante e deixo agora a palavra com você tá certo meu amigo quiser fazer aí o encerramento a finalização fica à vontade eu queria novamente agradecer você e o Braulio é sempre bom rever amigos já tem tem o que são nove anos nove anos estou até perdendo os anos já nove anos já tem até outra memória aqui do Braulio na cabeça mas eu acho que é importante a gente tá sempre entendendo que às vezes a gente consegue vincular áreas diferentes você é um cara que estuda o esporte a pedagogia é bem forte eu já sou mais pro campo das ciências biológicas mas eu acho que é bem importante quando a gente traz esse vínculo porque não dá pra separar nenhum tipo de aplicação dos Xer Games do aspecto social então acho que é até triste porque muitos de nós fizemos estágio em escolas e nós vivemos uma realidade que poxa trazer um videogame aqui é quase impossível se não for o meu eu até uma época tava pensando nisso foi poxa a intervenção na escola ela vai pra além de fatores que tá ao nosso alcance então acho que é mais oportunidade de mostrar pro pessoal que nós temos muitas ferramentas mas nem sempre as ferramentas elas vão estar disponíveis então a gente precisa meio que usar aí palavras da nossa série Zurique Tafarel tem que ter criatividade isso aí meu amigo muito obrigado mais uma vez tá certo vou fazer o encerramento aqui e pra o pessoal que tá assistindo e também pra quem vai ver depois vou deixar essa live salva aqui no IGTV professor Ricardo Viana muito obrigado lá diretamente de Goiás estamos aí muito obrigado grande abraço meu amigo e é isso aí fechamos por hoje valeu valeu até mais boa noite pra todos e todas grato e aí